Mais Esportes, apoio cultural, autêntico e riquenza. Oi gente, Mais Esportes já está no ar. No programa de hoje você vai conhecer o time de futsal feminino lá de Cianorte. Vai saber sobre a trajetória da Jane Marques, que é jogadora de futsal. E também todas as informações do futebol local, nacional, com a central da friagem. A nossa equipe foi a cidade de Cianorte conhecer o time de futsal daquele município. E olha que elas estão em uma boa posição nos campeonatos que estão acontecendo. Vamos conhecer? Roda aí! O futsal feminino surgiu em 2008. Em 2011, as meninas começaram a ganhar títulos e participar de grandes campeonatos. Com o passar dos anos, o time foi reformulado. Em 2017, com a nova formação e direção, passou a ser chamado Futsal Feminino de Cianorte. E conseguiu conquistar vários prêmios importantes, tanto no cenário estadual quanto nacional. O treinador busca cada dia melhorar o time e assim subir ao pódio mais vezes. O ano passado fizemos uma ótima campanha. O planejamento foi excelente. Conseguimos vários títulos, né? Um deles de expressão nacional, que foi o título de campeão aniversário brasileiro. Ao qual trouxe bastante credibilidade para a nossa equipe. Conhecimento da nossa cidade também, em todo o cenário nacional, através do futsal. Esse ano temos algumas competições importantes, como o Campeonato Paranaense Série Ouro. Temos Taça Brasil, que é mais para o final do ano. E agora vamos iniciar a Copa do Brasil, o primeiro jogo lá em Larges. É uma competição inédita, nós nunca participamos da Copa do Brasil. A Taça Brasil e Copa do Brasil é uma competição que dá vaga para a Libertadores da América. Que é uma competição a nível internacional. E vamos buscar a classificação e quem sabe a gente ter a chance de representar o Brasil nessa competição. Desde o início do ano foi feito um planejamento. Passamos os nossos objetivos para ela. Onde queremos chegar. É importante a gente conquistar mais uma vez o título paranaense, até para segurar vagas para os anos vindouros. Mas a parte tática, a gente vem aos anos aprimorando, melhorando. E as meninas são muito inteligentes, conseguem assimilar rápido. E a gente consegue manter um padrão de jogo bem competitivo. A equipe engajada treina todos os dias. A Pivô Calê está no time há algum tempo. A dedicação é 100%. Eu acho que justamente para a cidade acolher tão bem o futsal feminino, né? A gente comenta que em muitos lugares começam e terminam. A diferença de um, dois anos é que não. Aqui foi um projeto que já vem desde 2008 ou antes ainda. Em 2008 a gente começou a se estruturar e está até hoje. Então se eu estou aqui hoje é pelo projeto e pela cidade acolher tão bem, gente. Então aqui as pessoas gostam muito, vêm no ginásio. E hoje a gente tem um nome reconhecido nacionalmente. Então a gente leva a Cianorte para todo o Brasil através de competições nacionais. Mas aqui é extremamente fantástico a estrutura que nós temos e os torcedores que vêm nos apoiar. A gente sempre fala de masculino e feminino. Acho que a gente faz as mesmas coisas que o masculino, né? A gente joga, a gente treina nos mesmos períodos, duas vezes no dia. Então é o que a gente espera. Acho que não só eu, mas todos. A continuidade do futsal feminino no Brasil, que vem caindo um pouco. Mas que também haja essa igualdade de salários, de reconhecimento, de mídia principalmente, com vocês e todos os aspectos. Mas acho que o que a gente sempre espera é que nunca acabe o futsal feminino no Brasil e cada vez haver valor mais. Não só o futsal feminino, mas como o futebol feminino também. Ana Clara é a mais nova da turma. O sonho da jogadora era vestir a camisa do time de Cianorte e representar a cidade nos campeonatos. Desde sempre eu acompanho o time, acompanhava pelas redes sociais. Era um time que eu admirava muito. Sempre falava para a minha mãe, nossa, é um time grande, vem para o jogo comigo quando tinha as transmissões. E uma amiga minha, que eu encontrei num torneio, já jogou por aqui e me indicou para o Cleverson, nosso treinador, para jogar um torneio, um campeonato pela equipe de Cianorte, na faixa da minha faixa etária. E então ele confiou na palavra dela e me comunicou comigo, me chamando para vir representar a cidade. Então eu fui jogar em Londrina, aqui pela equipe, fiz um bom campeonato, a gente conquistou o terceiro lugar. E após isso, houve os jogos abertos, em que ele me chamou novamente para participar da equipe. E depois disso, esse ano, ele me chamou para integrar a equipe adulta, concretamente. Uma alegria muito grande, né? Porque para quem sempre jogou futsal feminino, sabe o quanto é difícil destacar e conseguir encontrar uma equipe desse porte tão nomeada quanto a Cianorte. Então é uma alegria muito grande e chega até a ser um peso por carregar um nome tão grande na camiseta. A jogadora Vanessa pôde participar de um amistoso da seleção brasileira de futsal. Com tantos anos dedicados ao esporte, vertir a camisa verde e amarela foi a realização de um sonho. Para apresentar o Brasil assim, não é fácil, né? A gente ter essa oportunidade, para mim foi muito importante, assim. E aqui em Cianorte, tipo, todo mundo ficou feliz por ter ido, né? A sensação que não tem explicação, né? Tipo, você chegar e cantar um hino, foi onde eu me emocionei muito, assim. Foi, nossa, muito massa, assim. E é, tipo, é outra coisa. Para estas meninas, o esporte é tudo. E elas mostram que no futsal feminino tem, sim, muitos talentos. E a seguir você vai conhecer a trajetória da Jane Marques, que é jogadora de futsal de Cianorte.